O primeiro dia de visitas ao Vale do Silício iniciou com uma agenda cheia de oportunidades. Logo pela manhã, os cinco alunos e os dois professores, vencedores do 6º concurso Plano de Negócios para Universitários, tiveram um encontro na Nest GSV, uma aceleradora, onde também puderam conhecer um pouco da cultura do Vale do Silício, uma região na qual está situado um conjunto de empresas implantadas a partir da década de 1950, com o objetivo de gerar inovações científicas e tecnológicas, destacando-se na produção de chips de computador, eletrônica e informática. Na sequência, o grupo visitou o campus da Apple, o império de Steve Jobs, e que revolucionou toda uma geração. Em seguida, mergulharam numa emocionante viagem através dos tempos no Museu da Intel. Olhares atentos e em busca de conhecimento e aprofundamento nesta oportunidade ímpar de estar no berço do empreendedorismo. Nesta terça, as visitas continuam, agora com um convidado super ilustre. Quer saber quem é? Então fique ligado nas redes sociais do SEBRAE Santa Catarina e venha conosco nesta emocionante viagem ao mundo do conhecimento empreendedor. Participe do concurso Plano de Negócios. 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 Obrigado.